E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Que tal um SUV robusto, confortável, que bebe pouco? Vamos conhecer nesse vídeo o Renegade Moab. Bora ver o carro? Esse é o Renegade na versão Moab. O que chama a atenção na frente é que na gada do radiador, os anéis da Jeep são pintados em preto fosco. O para-choque embaixo é em plástico mesmo, preto. Destaque para os ganchos de fixação. São úteis em trilha. Os faróis são a loja, parábola única. Tem DRL, tem também faróis de neblina. A lateral, escrito Moab, chama a atenção. As rodas são 17 polegadas de liga em preto, com pneu de uso misto Scorpion. Tem repetidor de seta no retrovisor. O retrovisor também em preto, assim como puxadores das portas. Tem rack de teto também em preto. A lateral a gente vê os plásticos que vão até a caixa de roda. Os freios atrás são a disco. E na traseira, tem um lipezinho em cima. O para-choque traseiro também no preto, com gancho de fixação. Tem ali a inscrição Moab. Tem sensor de acionamento e tem também câmera de ré ali embaixo do Jeep. E detalhe para a inscrição 4x4 diesel, do lado esquerdo. Embaixo tem farol de neblina e farol de ré é do lado de lá. O porta-malos do Renegade tem 320 litros. Devido ao formato, cabe uma cadeira monobloco, tirando apenas uma roda. Essa cadeira é 44, tem que elevar um pouco, porque a base é um pouco alta. Mas cabe a cadeira montada e dá para colocar a roda na frente ou atrás. E você tem todo o espaço embaixo da cadeira e na lateral com a bagagem. Esse é o motor do Renegade Moab. 2.0 turbo diesel de 170 cavalos e 35,7 kgfm de torque. É um motor muito bom de um carro desse tamanho. Tem manta acústica no capô, para reduzir o barulho. E para segurar é a varetinha. Para entrar no Renegade precisa... Atenção que é um carro alto. Ainda mais nessa versão com pneu de uso misto. Ele fica bem alto. A abertura da porta é boa. Tem um plástico que protege aqui, quando a cadeira aproxima. Mas o banco fica bem alto. Não é tão fácil. Pegando na... A beiradinha aqui. Tem que elevar bem o quadro para subir no carro. Depois de entrar... O espaço interno é muito bom. Colocando a perna embaixo. Passa fácil embaixo do volante. Minha cabeça tem cinco dedos. O espaço interno é excelente. Esse é o interior do Renegade Moab. O volante não é revestido. É multifuncional. Tem detalhes em aço escovado. Do lado direito, os comandos de piloto automático. E do limitador de velocidade. Do lado esquerdo, comandos de computador de bordo. Telefone, comando de voz. Tem também comandos atrás do volante. Dos dois lados. Desse lado aqui é volume e muda a fonte. Do outro lado passa a faixa e muda a rádio. O painel é analógico. Com display digital. O meio ali. Bem completo, computador de bordo. Tem velocidade digital. Em cima tem data, temperatura, a marcha que está embaixo, o odômetro. Nas laterais, temperatura e nível de combustível. Descendo aqui, informações do veículo. Temperatura do líquido do radiador. Temperatura da transmissão. Temperatura do óleo. Tensão de bateria. E tempo para a próxima revisão. Aqui é dados de autonomia e consumo instantâneo. Embaixo, consumo médio. Aqui, trip A e trip B. Que tem cada um deles. Distância, consumo médio e tempo de viagem. Aqui, o áudio. Mensagens que o carro possa dar ali. Qualquer problema que identificar. Configuração da tela. E configurações do veículo. Basicamente aqui, o limitador de velocidade, que na verdade é só aviso. Você define a velocidade aqui e ele dá um bip quando chega na velocidade. Aqui, o volume de avisos. Só tem isso mesmo. E aqui, o display. Você vê o telefone ou não. E volta aqui para o velocímetro digital. Ele não tem sensor crepuscular, nem sensor de chuva. E a chave é do tipo canivete. Tem para travar e destravar o veículo. Para abrir o porta-malas, apertando duas vezes. E para acender as luzes, a distância ali para você encontrar o veículo. Ele vem com a mídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. A mídia tem funções aqui do rádio. De mídia, pode ser Bluetooth ou USB. Do ar-condicionado digital de duas zonas. Aqui são os aplicativos, né? Que você pode customizar na barra de baixo aqui. Depois tem telefone, que é o Bluetooth. Quando você liga o Android Auto, muda para o Android Auto. Tem a bússola, que já é tradicional da Jeep. E configurações da mídia em algumas do carro. Descendo aqui, tem botões para mutar a mídia. Para apagar a tela. E para desligar o sensor de estacionamento. E mais botões físicos para a mídia. Aqui embaixo são os comandos do ar-condicionado digital de duas zonas. E mais abaixo é o seletor de modos de tração. O padrão é automático. A tração fica, prioritariamente, 4x2. Na necessidade, aciona 4x4. Mas você pode mudar para neve. Quando você muda, ele muda também no painel. Aparece lá o modo que você está colocando. Pode ser areia, lama ou pedra. Na pedra, você tem que acionar 4x4 reduzido. E travar o diferencial. E aqui, eu descendo, que segura o carro em descida. Aqui tem uma porta USB. E uma auxiliar. Tem também uma portinha 12V. Um porta-objeto sacofoado aqui, emborrachado. O câmbio é automático de 9 velocidades. Não tem função Sport, nem função Eco. Dá para colocar no manual. E as trocas são só na alavanca. Não tem bomboleto passar marcha atrás do volante. O freio de mão é eletromecânico. E aqui, para desligar o controle de estabilidade de tração. Tem dois porta-copos emborrachados. Tem também um nicho para colocar celular aqui. Ele tem encosto de braço revestido em tecido. O encosto de braço corre aqui. E tem um porta-objetos bem profundo. Os bancos são revestidos em tecido. Tem abas que não são muito grandes. Ele tem um porta-objetos embaixo do banco. O que eu achei muito grande é esse encosto de cabeça. Grande pra caramba. Atrás tem encosto de cabeça e cinto três pontos para todos. Tem também isofix. O espaço interno é razoável. São dois cinquenta e sete entre-eixos. Com banco no máximo. Sobra aqui em torno de cinco dedos. Não tem celular-condicionado, mas tem uma tomadinha USB. O acabamento. O teto é em branco. E nas portas é plástico rígido na parte de cima. E tecido aqui embaixo até o encosto de braço. O painel é soft touch. O porta-luvas tem caimento suave e tem espelhinho com iluminação para motorista e passageiro. O retrovisor não é eletrocômico. Aqui do lado esquerdo do volante são os comandos de faróis. Farol de milha e farol de neblina. Para mudar o nível do faixa do farol e regular a intensidade do brilho do painel. Nas portas todos os vidros são elétricos one touch. Aqui para destravar as portas. E para regular os retrovisores elétricos que não tem rebatimento. Os bancos tem regulagens manuais. Tem regulagem de altura e inclinação do encosto apenas. E o volante tem ajuste de altura e profundidade. O comportamento de lâmpada desse carro na cidade, na minha experiência, eu gostei bastante. É um entre-exto dele, 2,57, não é muito longo. Vou pegar a estrada agora, vou zerar. Ele zera aqui do lado esquerdo. Apertando OK. E o Beto é um proprietário de Renegue de diesel. Vai ser bom que a gente vai pegar com ele. Vou dar a experiência de um proprietário de longa data. Quanto tempo tem um carro, Beto? Tem quatro anos já. Quatro anos.